Deputado, o senhor está à frente aí do texto da mini-reforma, o que o setor produtivo pode esperar dessas mudanças tributárias? Bom, a reforma será completa com a eliminação de nove tributos da base de consumo e um da base de renda. Então a ideia é ter um IVA, que é o Imposto de Bem e Serviço, clássico, modelo europeu, e o Imposto Seletivo Monofásico, também clássico, modelo europeu, a manutenção do Imposto de Renda. A manutenção de impostos patrimoniais e a manutenção da contribuição previdenciária empregada e empregador, importação e exportação. O que muda? Ao eliminar dez tributos, nove da base de consumo e um da base de renda, primeiro se simplifica, elimina milhares de legislações, 27 legislações estaduais, milhares de leis municipais e outras leis federais. Fica com uma lei para cada um desses três. Uma lei para o Imposto de Renda, uma lei para o IVA, uma lei para o seletivo. Legislação federal, cobrança a destino, acaba com a guerra fiscal, simplifica totalmente, desburocratiza. O custo da burocracia hoje para exigências fiscais chega a 2,6% no preço de um produto industrializado. Isso sem contar o custo que você tem da União Estado e Município para a cobrança, execução, que deve dar outro tanto desse. Vai chegar a 5% do que entra no preço do bem e do serviço. Diminui a corrupção, porque nós vamos implantar uma cobrança eletrônica online. Então, como será isso? Cada empresa brasileira terá uma conta bancária linkada ao fisco do IVA, do seletivo. Então, essa transação, desde a primeira etapa até a última, será transacionada por dentro do banco. Na hora do pagamento de cada etapa, o imposto já vai separado para a União Estado e Município. Então, simplifica, desburocratiza, coloca uma plataforma eletrônica de última geração, combate à corrupção, combate à sonegação, quase que zera a elisão, porque nós também vamos propor que na hora que a empresa pagar a folha, já esteja incluído também o pagamento da Previdência, para não ter o postergação de pagamentos. Então, nós diminuímos a elisão aí também. Acaba com a guerra fiscal da noite para o dia. Então, você vai dar competitividade para as empresas, que elas não têm hoje, a não ser que elas sejam monopolistas, oligopolistas e cartelizadas, e que tenham incentivos fiscais. Temporário, porque termina o incentivo, ela já cai na vala comum também. Vai gerar emprego, porque vai robustecer, fortalecer a empresa, e ela volta a gerar empregos e aumenta a renda nacional e o PIB vai crescer. Então, a nossa proposta, de uma forma global, é simplificadora e de alta tecnologia. E de inclusão também, porque nós vamos tirar o imposto de comida, de remédio. E para as empresas que vão acabar com a guerra fiscal, também não terão nenhum tributo no ativo fixo. Macro, equipamento, caminhões, tratores, não terá impostos. Então, resumidamente, assim, porque eu me lembrei aqui rapidamente, é uma simplificação que vai tirar o sistema tributário brasileiro, um dos piores do mundo, comparando com o motorzinho 0.4, motor 2 tempo, com o motor 4.0 turbinado. É essa a ideia que a gente tem. Deputado, uma dúvida que fica nessa questão, algumas cadeias produtivas, especialmente do pessoal de informática, temem a questão do Piscofins e se isso poderia ter um impacto muito grande. Isso é importante na viabilização do texto? Quero reiterar o pessoal do Telecom, tanto de telecomunicações como de internet, são dois setores que estão dentro, hoje, de um sistema de ISS e CMS, uma confusão sem fim, Piscofins, alíquotas diferenciadas, que vão ter um sistema muito simples e o compromisso que este relator assumiu com todos os 96 segmentos da economia brasileira, de bens e serviços, é de manter as cargas legais dentro do que é hoje. Isto é, o mesmo Piscofins que tem hoje, o mesmo ISS ou ICMS, mais o IPI, mais a extinção do IPI, do IOF, do PASEP, do Salário Educação e da CID, você recalcula isso e distribui para todos. Isso vai ser eliminado e cada um vai ter um pequeno acréscimo. No fim, vamos ter aproximadamente seis alíquotas, duas de serviço e quatro de bens, quer dizer, eliminando mais de 40, 50 tipos diferentes de alíquotas. Então, o empresário não haverá impacto de tributo no seu preço, não haverá. Você terá uma forma muito mais simples, muito mais eficiente. A ideia é não aumentar a sua carga individual, nem a global. E o governo também quer a garantia de que ele não vai perder a arrecadação. Então, nós temos que estar preocupados. Por isso que é uma reengenharia tributária, tecnológica e política. Porque eu tenho que estar em cada lugar, na Zona Franca de Manaus, tem que ver qual é a saída, a fórmula, os créditos acumulados e não pagos pelos estados, que estão quebrando as empresas, tem que dar uma solução também. Manutenção das atuais arrecadações da União, Estado e Município, em percentuais, para não ter o conflito distributivo, que se você entrar no conflito de partilha, você também arruma uma briga sem fim. Até inviabiliza... Inviabiliza tudo. No caso do setor telecom, na maneira como está agora, ele estaria entre os setores que, como não vai ter mais ICMS, mas cria um outro, mas esses setores iriam para um tributo federal, que está sendo chamado de seletivo. Como é que funciona esse tributo, e especialmente nesses segmentos que, por exemplo, como o telecom, que hoje tem no ICMS uma carga muito forte, mas isso agora vai para o nível federal? A grosso modo, a internet fica no IVA, e o telecom vai ficar no seletivo. O seletivo é monofásico. Ele volta aquele imposto de 1988, cobra uma vez só, calcula a alíquota que tem hoje, e é uma cobrança só, paga por toda a cadeia. A ideia era pôr cigarro, bebidas, veículos e telecom. Energia, nós já voltamos para a base IVA por causa dos créditos. E o combustível também estamos estudando se vai para a base IVA, por conta dos custos que são adicionados ao setor produtivo, para que não haja cumulatividade. Há uma dúvida nessa casa. Ao passar para o federal, hoje na questão do ICMS em telecomunicação, por exemplo, há uma disparidade gigante de estados que cobram na casa dos 20%, há estados que cobram 30%, 35%. Como é que... Faremos uma mediana. Faremos uma soma, uma alíquota mediana. Para não ter... Como vai... Essa arrecadação vai ser da União dos Estados e Municípios em proporção ao que eles têm hoje, então não haverá prejuízo. E o consumidor vai ter algo transparente, muito mais claro. A proposta, ela é simplificadora, vai diminuir os custos todos que tem hoje, muito grande de eficiência, vai viabilizar as empresas, vai dar transparência. Essas matrizes dessas empresas no exterior não entendem e deixam de investir no Brasil, porque não compreendem isso. Com essa decisão, vai voltar o investimento, não só internacional e nacional, e vai gerar milhões de empregos nos próximos anos.